Bom dia padre. Bom dia meu filho, tudo bom? Tudo bem. Qual é a mensagem que o senhor nos traz hoje? Olha meu filho, eu quero tomar como gancho a conversa que eu encontrei aqui no estúdio quando eu cheguei. Porque vocês discutiam a respeito quem assume, quem não assume a presidência de um certo partido, quem é o maior, quem é o menor, quem é vice. E eu me lembrei do evangelho de hoje. Então meus amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, que nós o encontramos em São Mateus, ele nos traz um fato muito humano e muito atual. Os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus, mas ainda não haviam atinado para a perfeita figura de Jesus Cristo, a sua mensagem e o seu papel. Um certo dia Jesus Cristo escutou eles conversando, quem é que vai ser o maior no reino de Deus? E até que chegou o momento quando se aproximam de Jesus e fazem a pergunta, quem é que vai ser o maior? Quem é que vai ser o presidente? Quem é que vai mandar? Quem é que vai dar as cartas? E Jesus joga água fria na fervora e diz, olha, no reino de Deus não é assim não. Quem quiser ser o maior, seja o servidor. E então chama uma criança, coloca no colo e diz, quem não se fizer como uma dessas crianças, não participa do reino de Deus. E quem não acolhe estes menores dos meus irmãos, não participa do reino de Deus. Sabe, meus amigos e minhas amigas, nós temos mania de grandeza. Nós queremos ser grandes, importantes, queremos ser o centro do mundo, queremos ser a referência e às vezes não saímos da autorreferência. Quando de fato a pessoa grande é aquela que se coloca a serviço dos outros. A nossa vida, ela não teria sentido sem que fosse colocada exatamente à disposição dos outros, a serviço dos outros. Se nós olharmos este mundo de meu Deus, desde sempre, os grandes homens, as grandes mulheres, as grandes lideranças nunca ficaram em si mesmadas, batendo no peito. Sabe quem eu sou? Não, foram homens e mulheres e são homens e mulheres humildes, simples e servidores dos outros. Por exemplo, os coordenadores, os dirigentes, os presidentes, os bispos, seja quem for, só tem autoridade de fato se colocar a sua vida a serviço dos outros. Então, no reino de Deus, no evangelho de Jesus Cristo, a pergunta não é essa. Quem é o maior? Quem é mais importante? Quem vai presidir? Quem não vai presidir? Hoje, eu devo me perguntar, estou disposto a servir o meu próximo? Estou disposto a desaparecer para que os outros apareçam e sejam realizados? É esta a pergunta. Então, na sua casa hoje, faça essa pergunta. Quem é o maior aqui em casa? E os filhos responderão com prazer, é meu pai e minha mãe, porque se colocam a serviço da sua família. Muito obrigado e que Deus nos tire da cabeça esta mania de grandeza e nos dê a virtude da humildade. Muito obrigado. 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 ÓTIEMA